O senhor quer saber qual é a situação financeira real do Brasil? Que esse governo mentiroso e essa imprensa podre escondem? O governo federal arrecada cerca de 10 bilhões por mês e paga por mês mais da metade disso de juros. É a mesma coisa que o senhor ganha 300 por mês e de juros pagar 150. Não existe nenhuma saída possível para uma situação dessas, a não ser a ruptura definitiva com o sistema financeiro internacional. Chega de pagar juros, eu sou o único candidato a presidente que tem coragem para dizer isso. Meu nome é Enéas.